Beleza, pessoal, vamos lá, nosso próximo assunto aqui, regência com pronome relativo, isso serve para qualquer concurso, vem comigo aqui. Bom, qualquer prova de concurso, qualquer cargo, você vai ter, normalmente encontrar isso nas provas, a gente vai olhar aqui, como é que vai funcionar a regência com pronome relativo? Primeiro, deixa eu voltar um pouquinho, só mostrar para vocês o que significa regência, essa palavrinha regência aqui tem a ver com complemento, é um complemento, uma coisa precisa de outra para poder ter sentido, vamos pensar assim, a regência tem a ver com complemento, tem a ver com completar o sentido, essa matéria de regência tem a ver com isso. Quando você tem pronome relativo, vamos pegar primeiro aqui o pronome relativo que e os seus variantes, que são o qual, a qual, os quais e as quais. Função do pronome relativo, uma delas é retomar um ou mais substantivo que está anteposto com qualquer sentido. Vamos dar um exemplo disso aqui, primeiro, comprei o livro que você leu, aqui, vou fazer um, voltar aqui um pouquinho, nós temos o pronome que, ele retoma o substantivo livro, é como se ele pegasse esse substantivo e jogasse aqui dentro, tá? Então, esse pronome que, ele está representando o substantivo, ele está no lugar desse menino aqui, tá? Do substantivo. E o que você leu? O que você leu foi o livro, tá? Vamos fazer essa interpretação aqui, aqui, ó. Então, você faz o corte aqui, vai do pronome relativo para frente, olha o verbo ler. O verbo ler é um verbo transitivo direto, quem lê, lê alguma coisa. Portanto, ele tem um complemento direto, que é o livro, né? Nesse contexto. O que eu posso fazer também é substituir por o qual. Então, eu troquei aqui por um pronome relativo variante com o artigo o, e esse artigo o, ele concorda com o substantivo que está anteposto aqui em número e em gênero, tá? Olha o verbo transitivo direto, não tem preposição. Agora, olha a diferença desse aqui. Esse verbo é o verbo gostar. Então, ó, faz a mesma coisa aqui, ó. Corta aqui, você gostou do livro, né? Quem gosta, gosta de, essa preposição de, sumou ao artigo o, virou do, e a gente coloca o pronome variante, que é qual. Tá vendo? Por isso, que quando eu acrescentar aqui essa preposição de, essa preposição de, ela sai do verbo. Isso é uma regência com o pronome relativo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E olha pra que eu posso trocar? Do qual. Do qual, por quê? É a soma da preposição de, que saiu do verbo, mais o artigo o do pronome relativo qual, né? Mais o pronome qual. De mais o igual a do. Ok? Tá bom? Vamos pra próxima? Olha o próximo aqui, quer ver? Esse é o livro a que você fez referência. Agora é o seguinte, ó, nós temos duas regências. Temos a regência, a chamada regência verbal, tá? E a regência nominal, tá? São duas as regências. No caso do verbo, quando ele precisa de um complemento pra ter sentido, no caso do nome, quando ele também precisa de um complemento pra poder ter sentido. Nas frases iniciais, nas primeiras frases aqui, nós temos o verbo ler, quem lê, lê alguma coisa, o verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa. E nessa frase da letra E, a gente tem o nome referência. Quem faz referência, faz referência A. Então, olha só, essa preposição de, ela saiu do verbo, né? Essa preposição A saiu do nome, do substantivo, e não do verbo, porque o verbo tá aqui, ó. Então, referência é um nome, é um substantivo, e nesse contexto, esse substantivo, ele exigiu a preposição A. E essa preposição A, ela está anteposta ao pronome relativo que. Quando eu troco esse Q, né, eu posso trocar esse Q por qual? A preposição A é mantida, da mesma forma que ela está aqui, ó, ela também está aqui, ó, tá bom? Então, a referência aí é que exigiu essa preposição A. O mecanismo de regência com pronome relativo vai servir pros outros pronomes também. Ah, então esse serve pro quê? Agora dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Pronome relativo quem? Ele vai retomar um ou mais substantivo, só que nesse caso tem que ser sentido de pessoa física. E além disso, além de ser pessoa física, ele também é obrigatoriamente preposicionado. O que que é isso, né? O que que é ser obrigatoriamente preposicionado? Vou pegar alguns exemplos. Olha o primeiro caso aqui. Talvez me perguntaram assim, nessa frase, A candidata a concurso me mostrou essa frase e falou assim, Professor, é o seguinte, eu sei que esse cara aqui é um pronome relativo. Ele está se referindo a mulher, que é uma pessoa física, portanto, ele está substituindo, né, esse substantivo. Quando tem o pronome relativo, eu tenho que ir até o verbo. Isso ela me contando. Falei, exatamente. Falei, acontece o seguinte, que eu estou vendo aqui na gramática que o verbo amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. E por que é que essa preposição A está aqui? É a pergunta que ela fez para mim. A resposta é simples. A resposta é, deixa eu colocar essa B de bola para você entender o motivo pelo qual essa preposição está aí. O que acontece? Como o pronome relativo quem, ele está retomando aqui o substantivo anteposto, né, está vendo aqui, ó. Então, se eu tenho um pronome relativo, ele está se referindo ao substantivo, é como se o substantivo mulher estivesse aqui dentro, tá bom? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para cá, ó, procurar um, inicialmente eu procuro um verbo. E eu vou verificar a regência desse verbo, ou seja, se esse verbo tem complemento, se esse complemento é por preposição ou não. Só que como o pronome relativo quem, ele é obrigatoriamente preposicionado, no caso da frase B, quem gosta, gosta de. A preposição tem que ser essa que o verbo exigiu. Mas no caso da frase A, como esse verbo é um verbo transitivo direto, ele tem complemento sem preposição, portanto ele não exige preposição, então tem que ser a preposição A. Por quê? Porque o pronome relativo, ele é obrigatoriamente preposicionado. Fechou? Então se não tem preposição, a preposição é A, se tem preposição é a preposição dele. Olha o que acontece aqui, ó. Essa é a mulher com quem você convive. Quem convive, convive com. Aqui, ó, convive com. Né? Da mesma forma, quem gosta, gosta de. Quem convive, convive com. Esta é a mulher por quem você tem apreço. Quem tem apreço, tem apreço por alguém ou por alguma coisa. Reparou aí? Sempre o mesmo esquema. Olha o pronome onde. O pronome onde ele tem a ver com lugar, espaço físico. Espaço físico ou lugar. Um dos dois. Então ele vai retomar aqui, ó. Um lugar ou um espaço físico. Ele vai funcionar da mesma forma. Visitei a cidade onde você morou. Quem mora, mora em algum lugar. Quando eu troco pelo pronome que, a preposição em. E o pronome onde? A preposição em fica dentro dele. Se eu colocar, por exemplo, o verbo pronome que, a preposição em do verbo morar aparece. O na qual é a preposição em mais o pronome qual. E aqui, ó. Visitei a cidade de onde ou de onde você veio. Essa preposição de é do verbo vir. Olha o verbo destacado aí, ó. Olha a outra frase, ó. Visitei a cidade de que você veio. Se você veio, veio de algum lugar. Olha a próxima. Aqui, ó. Visitei a cidade da qual você veio. De mais a, igual a da. Visitei a cidade aonde você foi. Por que o aonde aí está correto? Pode ser para onde também, né? Porque o verbo ir, ele exige uma preposição a ou para. Por isso que eu tenho que colocar essa preposição. Visitei a cidade a que você foi ou a qual você foi. Somando aí a preposição a com o artigo a, igual o acento de crase aí. Essas frases corretas, quando a gente tem o pronome onde, ele tem que se referir a lugar ou espaço físico. E se o verbo exigir preposição em, ela fica dentro do pronome onde. Se o verbo exigir a preposição de, ela pode vir antes ou somar com o donde. Se ele exigir a preposição a, ela vem junto com esse pronome. Certamente você deve ter visto em algum momento da vida aí que se usa o onde quando o verbo não indicar movimento e o aonde quando o verbo indicar movimento. Só que é uma informação tanto quanto perigosa, né? Porque olha só, o verbo vir indica movimento. Só que a preposição é de. Na verdade a regra é a preposição que o verbo exige. Fechou? Vamos para o último aí, ó. Pronome relativo cujo. Ele tem uma relação de posse, né? Uma relação de posse entre dois substantivos. Um antes e um depois. Aqui, ó. Então ele vai concordar com o substantivo pós-posto em número e em gênero. Como assim? Olha aqui, ó. A relação de posse dele, ó. São bons os livros cujo autor conhecia. Olha o verbo conhecer. Quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa. Verbo transitivo direto não tem preposição, ó. Sem preposição. Agora, olha o que acontece quando o verbo exige uma preposição. São bons os livros de que o autor gostamos, ou melhor, de cujo autor gostamos. Esse é um verbo transitivo indireto. Exige um complemento iniciado por preposição de. E essa preposição de está aqui. Olha a outra. São bons os livros com cujo autor conversei. Mesmo esquema aqui, ó. Quem conversa, conversa com. Esse verbo exigiu uma preposição com. E ela está aqui. E por fim, são bons os livros a cujo autor fizemos referência. Por que que é a cujo? Porque quem faz referência, faz referência a. Então vejamos aqui, ó. Pra gente fechar. O verbo conhecer transitivo direto não tem preposição, ó. Sem preposição. Verbo gostar transitivo indireto exige preposição de. Ela está antes do pronome relativo cujo. Verbo transitivo indireto, no caso conversar. Quem conversa, conversa com. Preposição com antes do pronome relativo cujo. E referência, que é um nome. Lembra que nós temos duas regências. Regência nominal e regência verbal. Então referência exigiu preposição a. Quem faz referência, faz referência a. É isso aí? Fechamos então? Então é isso. Regência com pronome relativo. Tenha bastante atenção em relação a essa matéria. Porque ela cai em muitos concursos públicos. Independentemente do concurso que você vai prestar. Muito provavelmente você vai encontrar uma questão como essa aí. A gente se vê depois. Bons estudos. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma